DJ Ellison, mixando as mais tocadas do planeta, pra você dançar. Canal Rodrigo Saudade, o canal de todos os ritmos. Quem já levou chifre alguma vez aí? Quem já levou chifre? Quem já botou chifre também? Bota a mãozinha pra... Tem que ter coragem, tem que ter personalidade agora pra falar. Mas, quem já chorou curtindo uma marcante aí? Quem? Ah, na verdade, personalidade. Ainda mais quando o somente aí, Mosqueiro, que ele busca aquela que dói a alma, senhor. Eu vou revelar um segredo. Mas vou contar pra você, se prometer não espalhar. Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alguém. Mas eu ainda não sei se faço me entregar por isso. Eu vou fazer uma declaração. E o que mais? E o que mais? Aí o papai se derrete, né? Você me enganou, me deixou triste. O que mais? Tu não deu. O que mais? O que mais? Te dei o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Mas, você veio dizendo eu mudei. Olha a comissão de frente aqui, puxando tudo. Uma manha de domingo, tocou no celular. Havia uma mensagem que dizia assim. Apesar dos nossos planos. Resista tudo, resista tudo, minha produção. Muito mais foi bom enquanto durou. E agora, senhor B? Liguei logo pra ele. Mas deu coragem. O Iguatemi da TF. O Benvino Pitbull também. Ele não acreditou. Pra cantar, pra cantar. Contei da nossa vida, nossa história de amor. De tudo que vivemos, que pena acabou. Nossa, a gente é só. Olha isso aqui. Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei. Tô na pista e na minha lista, agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. E nem ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não. Fala, Pedro do Anel. Tamo junto, pai. Galera do Tapioca, do Gordo. Ei, pensa comigo. O meu parceiro André, o Vini, o Matheus, Raiane, o Enel, Cirilo, Gêmeo, o Jamin Chene. Proprietária. Proprietária Araújo, né, meu irmão? Pedro e a Márcia e a família Rocks. Sem fim. Não sou mais criança pra brincar de pega, 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 fica, esconde e diz aonde você tá. Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe. Eu atento, é só ligar. Eu já mandei mensagem pra lembrar que na data de hoje, faço um ano sem ficar. É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular. 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 É só pra quem ama. Agora me engano é a Paula. Finalmente ela tá assinando um contrato com a gente aqui, olha, vai te agarrar, mulher. Contigo eu fui feliz, mas você estragou tudo. Corre se teu jeito, magoou. Mas do teu amor eu quero o bicho. E eu estou disposto a esquecer tudo. Então promete... Que tu me doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Então promete... Prove essa chameleza! Você jurou dizer a verdade Me diga, então por que eu menti? Mas tudo bem, eu te perdoo Não brinque comigo O Silvio da Valor! Eu entendo Você deve estar amando outra Melhor então eu te esquecer Hoje eu percebi que o seu amor por mim acabou Toda noite Quando vou tentar a cama é fria Eu vou chamar por teu nome O que aconteceu? É só chegar no cangote da gata Dá aquele papo real, hein? Quando vai dar amor Chamou Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Luanzinho no Flamenguinho Maikinho também no Sushi Os Crias Do Asfalto E o Juninho Fantasvia Baby Mas conquista só Sem lode de amor Rolando na cama Chama o meu nome Alô DJ Ellison Eu não quero tocar em você, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa amor Sei que você pensa amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Vamos lá, papai Amar assim Jamais dizer a vez Hoje tem resenha, Pezão Não quer mais Tá só na água aí Viver assim Viver assim Pra se morrer de amor Essa aqui é a dele Falou o seu bem Aquela, aquela de igual Mas não é essa aqui Olhe nos meus olhos Olhe nos meus olhos E veja que você está em mim De olho no olho Como o ar que me envolve Olha a gata, pai Olha ela Preciso de você O que você quer Quero muito mais Vamos estar ouvindo A voz do coração E vem ficar Com o amor E vem ficar comigo assim Diga, diga, diga ao senhor Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Fechando em ti Banda, voz para a banda Voz para a pés A maior Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar O coração é blindado Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Mas aí ele foi no show do New Age Conheceu aquela que fez tudo diferente E a cabeça dele mudou Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra que? Equipe anotada Cadê vocês? Eu quero amor Vai, vai Canal Rodrigo Saudade Pra todo mundo ver Podem me prender Podem me prender Vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Bora, vai Eu sou Marcelino do Flamenguinho Do Juruna Está aí DJ Allison Talvez você já saiba Só atrapalhou A nossa história Chegou ao fim Também confesso Que sinto em mim Baby A saudade que me falou Ainda tem o seu nome Fala Anderson Ferreira É o Anderson Doideira e o Tim Ferreira Né, meu irmão? Escrito no Amado Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Minha amiga Laila A Luciana Tade, Pico E a Bruna Todo mundo aí, viu? Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Não vivo Sem você Amo Eu te amo Eu te amo Deixa eu não bater, não Deixa eu não bater, não Não bater, não Só pra quem lembra Vai curtir com o chamei assim, papai ó O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não exista Pra viver o seu amor Bora bebê Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Eu 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 Galera da segunda pop São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam O bonde das maravilhas O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora é hora de aquecer, tá? Assim, ó Quem não tem história É apagado da memória Na época do pop Aqui no Mosqueiro A gente fazia assim, ó De novo, vai Quem não tem história É apagado da memória Tudo bom, tudo bom Quem não tem... Eita, show mesmo! Nossa batida aí, compadre Essa batida é maneira Vai, moleque doido! Faz mais mina pilha Quando os mano bota Tira, bota, 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 bota Bota, 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 bota Alô, DJ Ellison Solta som! Onde eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Ai, meu coração! Ai, meu coração! Pode reacendir a chama Aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que eu falo de amor Só de amor Fala de amor Fala de amor Eu conto as horas e os meses Que não tenho... Jaque Paula Comandante do Império das Rainhas Da TJ Tá aí com a gente também, né, meu irmão? Pra todos meus amigos Que... Aliás, é da TF, né, TJ? TF, TF É, vamos... Pra ter seu amor Eu vou arriscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe, amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E nada! Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Isso Toda dor Toda te fiz Mesmo assim Você nunca me disse adeus E agora eu sei Seu bem E se eu te magoei Não é mais assim Quero ouvir vocês cantando bem alto Bem forte O bosqueiro Vocês Te machucar O canal de todos os ritmos Essa música é muito doida E quando o seu homem toca Do já sabe Que adiantam eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Sei se isso é um falso amor Se acostumei com a dor Já tentei Já tentei Mas não te esqueço Então te peço Canta Manu Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dele Quando beijar a boca dele Me beijar em pensamentos Pensa em mim Por favor Pensa em mim Promete e pensa em mim Ah se eu soubesse Que era a última vez Eu não deixaria passar Um segundo sequer Então aproveita esse momento Não deixa pra depois não Faça o que você sente vontade Não deixa pra amanhã Eu sempre agora Quero voltar para mim Mas não sei se ainda Sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se te quero aqui Primeira dama, Evelyn Marcele Daí com a gente Rafael em Portugal Lívia Daí com a gente É difícil Mas não vou desistir Deixa eu ver Esse amor que ainda vive Aqui no Parazinho Quando falhei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Canta bebê Canta 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 Hoje é noite Eu prefiro pensar Que não lê O meu canto de amor Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu Assim o quê? O meu canto de amor Que é o meu canto de amor Toma de caralho Bora detonando Bora bosqueiro Bora bucônica Avisa todo mundo Que o seu bem tá voltando Joga essa mãozinha Vai em cima na correntinha Na correntinha 3, 2, 1 Só as uma julgâncias Mil Machine Por que você mexeu com meu coração Meu amor, minha vida inteira, tem que ter você pra mim Tudo que você fez assim, me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me magoou Mas eu não deixei de te amar, quero te recontar, volta pra mim Fim de semana, fim de semana a barra vai começar, em castanhal a noite eu não vou parar Me acompanhe, vem pra cá, vem a curtir, se você entra você não quer mais Eu vou pra beija, vou curtir o campeão, e a balsada aqui no meio do salão O transação, show de iluminação Chega, meu irmão! Chegou, o som do povão, começa a condição, o poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade de som, ouro negro você vai achar Nessa noite eu só quero dançar Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai O som é divino, de muito valor, meu comando é do DJ Brás Vou só quero dançar Vem a sentir calor, é só amor Vou viver a vida em paz, hoje vou no ouro negro dançar Hoje vou no ouro negro dançar Vambora embora mano, junta logo os teus panos E a baladeira, o popopo já vai zafar Te passa logo o extrato, aquele papo foco Toma teu mal que em volta Nunca queira, nunca queira, nunca queira Vê se não esquece o paneiro de farinha Que é pra dar parabéns Vai no lejo aí, Peixão Um biquiá misturado com maniçoba Falou com uma gororoba na viagem pra comer Essa Bahia é brava, a embarcação é boa Mas eu tô vendo que tem superlotação Nós vai contra a maré, eu prefiro ir a pé Pois salva a vida, só tem pra tripulação Com muito custo chegamos no outro lado Agora a culpa é na cidade, a fulhancada é geral Juntos humanos vamos tomar uma rodada De cerveja bem gelada Pois se eu quero é passar sal Mas olha quem eu vejo Lembra da Raimundinha Filha da teta e do finado Nicolau Se mandou pra Belém Não vem pra mais ninguém Se chama Raico, piscilone no final Deixa de ser tão pabulagem, mudiquinha Porque tu já fosse mina e sabe o que eu quero dizer A gente ia banhando em garabé E aí voltava a pé e eu te botava pra Genê Só quem tá gostando dá uma salva de palmas aí galera Isso é Mosqueiro Todas as vezes que a gente veio aqui Essa energia aí positiva sempre Muito obrigado Mosqueiro Valeu mesmo E olha só Esse arrocha é muito doido É DJ Alisson O chão A solidão tentou mas não vingou A distância jamais nos separou Nem o sol jamais se compara Bora cá, pra cima, pra cima meu irmão E a luz do teu olhar E aí A nova era Chegou pra te envolver Uh, 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 uh É DJ Alisson O capa relembrando os bons tempos, né capa? Do polêmico Nos polêmicos A primeira dama também é preta De Mosqueiro Chegue mais perto Você vai saber Forças batidas no meu peito Quem é? Meu ex Sempre te amarei Meu ex Sempre te amarei Amor é amor e música é música Só as relíquias Agora é isso Vai, vai, vai Você me deixou Mas se deixar Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Se amou demais Não vai me ter Tá aprendendo, né meu irmão E assim, papá Aquela fase vai passar Era DJ Alisson E agora, Manuço Tento te abraçar Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você muda Pega logo a caroa E vai bailar, mano Ela já quer Toda é igual Quando eu te conheci Me traiu Meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai De bocinho, de bocinho De bocinho, de bocinho Chome, chome Bora, relembrando! Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção Pra me ver A Raquel Ferreira também Com o que imaginei Que eu vou ver assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar O quê? Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por ti em algum lugar Poder te amar Eu vou Sair pra onde? Sair E com você ouvir O som do menino Ouvir A cumbia da produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa combi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor Canal Rodrigo Saudade Você é o teu amor No amor que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existia Você é a lição Você brincou Com meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você é você Você me perdeu Salve Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Às vezes não vale a pena não É Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que te ama E te faça feliz Sempre beber Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ver você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No pão clube e os empolgados É lição Estou angustiado De vê-la a meu lado Junto com os empolgados O pirânio que ama O que ama ao lado Do seu grande amor Moleque é de rocha Pode crer A nossa relação Me dói a consciência De ver a consequência De não terá comigo Mas com o meu coração Por favor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Fora acelerando Acelerando Edson Mil Ways Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Levanta pro céu E conversa com ele Meu Deus Porque ela partiu Sem razão E a distância A distância Me faz gritar Seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino Foi rebelde Levou você pra longe Onde? Onde você está É o chão Mendo o meu pará Coração fica dividido Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Essa música aqui Ela me relembra Muitas coisas boas Aqui na Orla do Moru Mas quando a gente veio Tocar várias festas Aqui em Mosqueiro E a galera sempre nos recebeu Com muito carinho Essa música aqui Marcou muito A nossa passagem Aqui em Mosqueiro Na época que era O Ernie e o Juninho E os Maninhos Era não são Porque o Juninho Tá comandando ainda O pop live E essa música Sai doido bicho Marcou Fim de semana Chega a noite É um convite Toda a galera Se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas E o cabelo Passo o perfume Pra você sentir mexido E o que? O super pop Tá tocando E a festa Tá lotada Vou te procurar Com você O que você quer Mosqueiro? Quero voar Com a garrafa Joga pra cima De novo vai E subiu Subiu E subiu Com o águia É o águia É o águia É o águia É o águia Vou voar Vou voar Com o águia É o águia É o águia É o águia Vou voar Vou voar Com o águia E aquele amor que se foi E você acabou Esquecendo de dar carinho Afeto, paz, amor Pra essa pessoa Não deixe pra amanhã Curta o momento agora, ó Me abraça e força Não diga que é o fim De joelhos peço e fique Tento parar o tempo Para te encontrar Fecho os olhos Vejo você DJ Ellison Quantas vezes me entreguei A outros braços Para não pensar em ti Aquele amor que se foi A cada beijo Que tento esquecer Lembrou mais de você E o coração ficou partindo E quem é que tem uma amiga Fur a olho Eu me apaixonei Eu amo você Me fale mais dessa paixão Não me obrigue Porque é tão difícil Porque é tão difícil assim Diz! Diz! Esquece, fura o olho DJ Ellison O DJ premiado top marketing do Brasil Assim, se eu ver De leve Gostouzinho Agora, vai! Quando menos imaginei Você chegou Me fez sonhar E essa janela E essa janela Na janela do meu coração Fiquei a te admirar Tocando belas canções Tocando belas canções Pra você me escutar Bora, peixão! Quero te olhar Tem que seja de longe Te admirar Quando você passar Estarei lá Cantando a mais bela canção E o quê? E admirando O showman Tocando em mosquês Parece que você saiu de um sonho Você parece até que real Chegou com essa carinha De anjo Pra defender meu coração Do mar Diz que dá Doida, doida, doida Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance E não vou te dar Show! São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que aboram Um, dois, três, pare! Banda! Show! A situação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante Eu não quero Por favor Não diga a mim Que não dá mais chorar Doer estou Apaixonado por você Me explicar ao coração Que tu te vais Eu te perdi Como dizer o que sentir E poder seguir Geovane A Naya A Naya O Elton E também a Luísa Toda a galera curtindo o New Age Hoje aqui em Mosqueiro Você sempre estará Junto a mim É, é Assim, ó Vocês lembram daquele DVD Que eu fiz aqui Com o pop Só de marcante A primeira música do DVD Foi simplesmente Essa aqui eu lembro Não existe fronteira Pra me segurar Não existe barreira Que eu não posso atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Onde é, Alisson? Na cama Ou na lã Eu inspiro você Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua Pé ou de trem Tu tá maluca Tu tá maluca É, é É, é Viviane Batidão E esse é bom O amor Que sinto por você Não é de TV Não é nenhum sonho Aonde se esconde Com a tua procura Oh meu amor Oh meu amor Me diz por favor Se você só quer Brincar com meu coração Menino vem me beijar Menino vem me beijar Vem logo, vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Menino vem me beijar Vem logo, vem me amar Não sai do meu pensamento Darielson Canal Rodrigo Saudade Canal Rodrigo Saudade Canal Rodrigo Saudade Canal Rodrigo Saudade Canal Rodrigo Saudade